Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês aqui a como esquecer a rede Wi-Fi conectada na sua TV da AOC Roku. Você está com a rede conectada e você quer desativar, você quer esquecer a rede, esquecer todos os dados que você colocou do Wi-Fi. Então pessoal, primeiramente nós vamos entrar aqui em configurações. Então você vai clicar aqui em configurações com o botão OK para ele entrar neste outro menu. Aí aqui pessoal, você vai descendo até esta opção aqui, sistema, e vai apertar novamente com o botão OK. E aqui você vai descendo até esta opção aqui pessoal, configurações avançadas do sistema, aperte novamente com o botão OK. E aqui pessoal, vai ter esta opção aqui, restauração de conexão de rede. Então o que ele diz ali? Restaurar a sua conexão de rede, apagará as configurações de rede com e sem fio. Sua TV será reinicializada automaticamente. Então ele vai apagar todos os dados que tem já do seu Wi-Fi e vai deixar limpo para você poder colocar outra rede Wi-Fi. Se às vezes você está tendo problema, às vezes você trocou as configurações do seu roteador e não está conseguindo mais conectar o Wi-Fi na sua TV. Isso pode resolver, tá pessoal? Então você vai vir e apertar o OK e vai apertar o OK novamente. E agora ela vai reinicializar a conexão de rede. Vamos aguardar. Ela vai reinicializar o sistema dela. E olha pessoal, como vocês podem ver aqui em cima agora, está não conectado. Então vamos entrar em configurações e vamos verificar se realmente deu certo. Então configurações, aperta o OK, aperta o OK novamente. E olha, ele já está dizendo aqui, sua TV não está conectada à internet no momento. Vá para configurar a conexão. E aqui você pode entrar aqui em configuração e já achar a sua rede Wi-Fi novamente e conectá-la que vai funcionar. Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.